Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 23 mil no tesouro pré-fixado. Lembrando, é um vídeo de caráter informativo, quanto rende R$ 23 mil no tesouro pré-fixado dentro de um ano, uma média mensal de rendimento, assim como a rentabilidade real no tesouro pré-fixado também nesse período, ok? Então são três cálculos aí demonstrados de forma simples, rápida e bem prática nesse vídeo. A única coisa que eu peço para você é moedinha de troca, vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. E lembrando, qualquer dúvida sobre o vídeo ou sugestão nos vídeos, pode escrever nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Esse vídeo foi sugerido pela Carla, então bora lá fazer agora o vídeo então para vocês aí. Quanto rende R$ 23 mil no tesouro pré-fixado? Antes disso, usando como parâmetro, tesouro pré-fixado 2025, né? Ele vence em 2025, logicamente. Aonde, né? Se você for optar em investir em tesouro pré-fixado ou IPCA+, lembre-se, sempre levar até o final do vencimento. Por quê? Se você resolve investir nele e sair antes do vencimento, poderá ter penalizações, tanto no seu investimento inicial como na rentabilidade, certo? Aonde, por exemplo, vamos supor que eu investi R$ 1.000 hoje a R$ 12.01 oferecido. Se daqui 3 semanas tiver R$ 12.50, os meus R$ 1.000 vai estar valendo R$ 970, R$ 980. Agora, se eu investir R$ 12.00 e cair para R$ 11.50, o meu investimento dos R$ 1.000 vai estar mostrando como R$ 1.020, por exemplo, tá? Mas sempre leve até o vencimento que é o melhor. Então, vou usar R$ 12.01 no cálculo aqui. Então, tesouro pré-fixado, os R$ 12.01 oferecido, menos R$ 0.20. O que é esse R$ 0.20? A taxa de custódia da B3, certo? Para os títulos do tesouro direto. Dando, então, 11.81% ao ano. Investimento para um ano, então, bora fazer a continha aqui, R$ 23.000. R$ 23.000 mais 11.81%, dando R$ 25.716. Menos investimento inicial, R$ 23.000, né? O que vai sobrar, então, R$ 2.716. Então, esses R$ 2.716, já é o meu lucro? Não, né? Tesouro pré-fixado, ele é o título do tesouro direto, a qual ele não é isento de imposto. Então, nós temos que sim descontar uma alíquota de imposto nesse nosso investimento. Essa alíquota de imposto, ela depende de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto maior o tempo, menor será a alíquota cobrada. Então, a nossa simulação é por um ano. Um ano é 365 dias. Então, se encaixa na alíquota de imposto, mais de 360 dias e menos de 720 dias, a qual é 17,5% do imposto aqui, a alíquota. Vamos descontar, sem problema nenhum. Opa, aqui. Menos 17,5%. Dando R$ 2.240. Então, R$ 23.000 no tesouro pré-fixado, dentro de um ano, vai render R$ 2.240. Exato. E aí, quanto dá em média por mês? Eu vou dividir por 12, para nós termos uma noção da média mensal de rendimento. Porém, lembre-se do seguinte. Lá na escola, nós aprendemos que os juros compostos, que está aqui no tesouro pré-fixado, os juros compostos trabalham da seguinte maneira. Quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro cresce. Então, nesse nosso caso, a simulação é por um ano. Então, o primeiro mês, por exemplo, vai render sobre R$ 23.000. Ok. Então, vai ter um rendimento X. Porém, lá o décimo segundo mês vai render sobre R$ 25.500. Então, ele vai render mais do que os outros meses. Então, quanto mais passa, cada mês vai crescer mais o seu dinheiro. Na média, R$ 186.000, mas lembre-se, a cada mês vai crescer mais o retorno. E agora a rentabilidade real, então, que é os R$ 11.81 oferecidos aqui em cima, menos a taxa de imposto, que na nossa simulação é R$ 17.5. Se fosse para mais dois anos, seria 15%. Menos a inflação do período, que no caso, essa inflação é estimada em R$ 7.20 para a inflação de 2022. Isso quer dizer que, somatórios 12 meses de 2022, tende a fechar em R$ 7.20. Daria uma rentabilidade real, então, de 2.54%. Beleza? Então, a única coisa que peço para você é uma moedinha de troca. Vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, pode se inscrever nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo.